Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal da Tia Raquel. Hoje eu vou contar para vocês um poema que se chama As Borboletas, de Vinícius de Moraes. Brancas, azuis, amarelas e pretas. Brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. As pretas, então? Ó, que escuridão! E você, gostou desse lindo poema? Se você gostou, inscreva-se no canal da Tia Raquel, deixe o seu joinha e um super beijo para você. Tchau, tchau!